E aí pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, bem-vindo a mais um vídeo, gente, é o seguinte, meus queridos, prestem bem atenção, prestem muita atenção. VTube, ela viu quantos seguidores ela ganhou, ela sendo uma pessoa extremamente famosa, não era pipoca, era camarote, chegou a ganhar apenas um milhão e poucos de seguidores, vai, dois milhões de seguidores arredondando. Eu acho que seria uma grande vergonha para ela e ela sentiu isso, ela sentiu que na casa ela falava que deveria estar com uns 23, 26 milhões, o resultado está aí, ganhou apenas um milhão e pouquinho, vai, um milhão e novecentos mil, dois milhões, está aí, está aí, quebrou a cara, quebrou muito a cara. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e seguir a gente lá no Instagram para eu chegar aos meus 18 milhões com uma VTube também. Vamos nessa, gente, vamos ver o que está pegando. O primeiro link da descrição, hein, gente. Acho que não deve ter ganhado muito, não, acho que não chegou, não passou o número, eu acho, assim, deve estar no 16 ou alguma coisa ainda, acredito eu. Vamos ver. Olha lá, 18 milhões. 18 milhões, cresceu mais do que eu esperava, né, mais do que eu esperava. Aí já mudou, ó, seu perfil, sua foto. Ai, tá, tá realmente, ai, que legal. Nossa, que vozinha de nojo, ai, que legal. Olha a cara dela, olha a cara dela. Aí já mudou, ó, seu perfil, sua foto. Ai, tá, tá realmente, ai, que legal. Tá, ó, aqui, ó. Carinha de nojo, olha lá. Ai, ai, mudou a foto, que legal. Ai, VTUBS. Gostou do resultado, VTUBS? Gostou do resultado? Acabei de saber que dois cliques cortam rapidinho. Ah, que legal. Ah, que legal. Ah, que legal. É porque quando você dá um clique, aí dois cliques cortam rapidinho, que legal. Gente, o que vocês acharam aí da VTUBS? Achei, né? Ficou com nojo. Ela deve sentir, fez uma carinha de decepção, de frustrada ali. O simblante dela estava levantado até ela saber quando ela soube o simblante. Caiu. Caiu na hora. Gente, comenta aí embaixo. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like. Botamos mais vídeos, os vídeos são bem curtinhos assim, pra gente via bastante sobre vários assuntos aqui do BBB. Tamo junto.